Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Devete Professor Química para Universitários. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o álcool 70, o álcool em gel, que está sendo muito falado hoje por conta do coronavírus e tudo mais. O que eu queria fazer vocês entenderem hoje, refletirem um pouco em relação dessa ação do álcool, falando de asepsia, do controle dessas infecções, para que a gente entenda um pouco a parte química envolvida nisso e tire as nossas conclusões se realmente é eficaz ou não em relação ao coronavírus. Aqui eu coloquei para vocês duas estruturas de dois álcoois diferentes, que é o etanol, o álcool etílico e também o 2-propanol, o álcool isopropílico. Se vocês observarem, o que classifica um álcool é uma molécula orgânica que apresenta esse grupo OH, a hidroxila, ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só está realizando ligações simples. Eu estou representando essas duas estruturas porque, na realidade, são os dois álcool, as duas substâncias mais utilizadas no controle de infecções. E por quê? Eles apresentam uma ação antisséptica e desinfeitante e, ao mesmo tempo, são substâncias com baixo custo e baixa toxicidade. Agora, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é a questão das definições. O que é a sepsia? O que é uma ação desinfetante? O que é a esterilização? Muitas vezes as pessoas confundem esses conceitos e, por conta disso, eu coloquei aqui algumas definições. O que é a desinfecção? É o processo de destruição de micro-organismos, patogênicos ou não, na forma vegetativa, presente em objetos inanimados. Então, esse é um ponto interessante. A desinfecção é quando a gente remove alguns micro-organismos que estão presentes em objetos. No caso da sepsia, já são medidas empregadas com a finalidade de destruir ou inibir o crescimento de micro-organismos. E esses micro-organismos vão estar presentes em camadas superficiais ou profundas da pele ou mucosa. Então, aqui é outro ponto interessante. Quando eu falo de desinfecção, eu estou falando de objetos inanimados. E quando eu falo de asepsia, eu estou falando de pele ou mucosa. Então, quando a gente lava as mãos, quando a gente passa o álcool em gel nas mãos, ou quando a gente vai ao médico fazer algum procedimento, que ele passa um algodãozinho ali com etanol, a gente está fazendo a asepsia, tá? Um ponto que é interessante. Tanto a desinfecção quanto a asepsia, não há remoção de 100% de micro-organismos, ok? O que remove 100% é a esterilização. Aqui sim, a gente tem a destruição, né? Ou remoção de todos os organismos vivos, tá? Incluindo aqui esporos. Então, esse é um ponto aqui interessante. O que o etanol ou álcool isopropílico promove? Desinfecção e asepsia, ou seja, não há remoção de 100% dos micro-organismos. Então, aqui é um ponto interessante. Eles não promovem a esterilização, tá? Aqui eu coloquei as duas estruturas, apenas para a gente fazer uma comparação, tá? O etanol, ele é mais eficaz contra vírus, enquanto o álcool isopropílico mais eficaz contra bactérias. Ambos possuem ação contra bactérias na forma vegetativa e vírus que nós chamamos de envelopados. Aqui que é um ponto-chave que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Esses álcoois, né, falando aqui do coronavírus, levando em relação a essa consideração dos vírus, ele tem uma ação em relação a vírus envelopados. Vírus não envelopados, como o caso, né, do vírus da hepatite A, ele não funciona. E a gente já vai entender por quê. O que que é um vírus envelopado? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui pra gente discutir, né? Então, só lembrando, ação, né, bactérias na forma vegetativa, vírus envelopados, microbactérias e fungos. Essa é a ação do etanol. Vírus envelopados e esporos, ele... Vírus não envelopados, perdão, e esporos, ele não atua.